Boa noite, meus queridos irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe suas famílias, Deus abençoe cada pessoa que neste momento vai ouvir a Palavra do Senhor e antes de começarmos a Palavra, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco, Senhor, na Tua presença e oração neste momento, Senhor. Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar levando a Tua mensagem, Senhor, a Tua Palavra aos Teus filhos, aos Teus servos, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nesta noite, neste momento, venha me usar, que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o Senhor falando através da minha boca. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha falar a todos nós, para que nós possamos ser preenchidos pela Tua Palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, a mensagem, a Palavra de hoje, está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim, é Cristo quem vive em mim, e a vida genuína que tenho agora dentro de mim, dentro deste corpo, é resultado da minha fé em Cristo, a qual, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Bom, irmãos, esta leitura é uma carta de Paulo aos Gálatas. E aqui, irmãos, eu tinha preparado uma outra mensagem para hoje, mas eu estava estudando Gálatas e me deparei com este versículo. E então, Deus falou fortemente comigo que não teve como eu trazer a mensagem que eu tinha preparado, porque quando Deus quer falar conosco, é impossível a gente não fazer a vontade de Deus. Então, eu creio que Deus tem algo maravilhoso, extraordinário para nós hoje, irmãos. E aqui, meus irmãos, Paulo, ele fala que ele já foi crucificado com Cristo. Ou seja, a velha natureza de Paulo foi crucificado. Por quê? Todos nós sabemos que Paulo era um perseguidor do povo judeu, ou seja, dos cristãos. Então, irmãos, quando Paulo, ele atendeu o chamado de Cristo, então, naquele exato momento, quando ele aceitou o chamado de Cristo, a vida dele foi totalmente transformada. Por quê, irmãos? Porque Paulo, todos nós sabemos que ele era perseguidor do povo de Deus. Que ele matava, ele prendia, açoitava, ele fazia todo tipo de barbaridade com o povo, o povo cristão, que era o povo judeu na época. Então, nós sabemos que quando ele entregou a vida para Cristo, aquela natureza de Paulo, ela foi crucificada com Cristo. E dali em diante, irmãos, nós sabemos que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Por quê, irmãos? Porque ele deixou aquela vida, aquela velha natureza, aquele velho homem de lado, e passou de fariseu, de religioso, a ser um cristão, a ser um apóstolo, um discípulo de Jesus. Então, irmãos, naquele momento, ele começou a ser perseguido. Por quê, irmãos? Porque... Porque ele deixou, irmãos, de ser um perseguidor e passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele entregou a vida para Jesus e começou, irmãos, a levar a mensagem de Jesus. Então, irmão, a partir daquele momento, que ele entregou a vida para Jesus, ali dentro dele nasceu um novo homem, um novo Paulo, uma nova pessoa. Porque essa, irmão, na verdade, essa é a verdade. Este daí é o privilégio da gente poder servir a Jesus. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, aquela velha natureza, aquele homem pecador, aquele homem que só vive de maneira errada, ele é praticamente, irmãos, ele é sepultado. Ou seja, aquela velha natureza já não existe mais. Por quê? Porque a nova natureza de Cristo, ela passa a habitar dentro de nós. E aí, então, a gente começa a viver de maneira diferente. Então, é por isso que Paulo, ele fala aqui E sim, Cristo é quem vive em mim. E a vida genuína que agora tenho dentro deste corpo é resultado da minha fé. Então, irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito dessa nova vida. Porque vocês notam que Paulo, ele fala que a velha natureza dele foi crucificado. E a partir daquele momento, que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Ou seja, Cristo vive em nós. Por quê, irmãos, que Cristo vive em nós? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus, aí na verdade começa uma nova vida. Por quê? Porque aquela pessoa que bebe já não bebe mais, aquela pessoa que matava já não mata, aquela pessoa que roubava não rouba mais, aquela pessoa que fumava não fuma mais. Então, irmãos, esta é a verdadeira vida que Cristo quer para todas as pessoas que amam. Que ama ele, que teme, que serve. Então, é isso que Paulo, ele está falando, que Cristo vive nele. Não aquela velha natureza que ele tinha. Então, irmãos, o que eu quero falar com vocês, neste momento, é para que nós todos possamos refletir sobre essa palavra, sobre essa mensagem. verdade, porque eu vejo por aí muitos cristãos falando que é cristão, que entregou a vida para Jesus, que serve a Jesus, mas continuam vivendo da mesma maneira, irmãos. Continuam vivendo do mesmo jeito que vivia antes. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse entregar a nossa vida a Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmãos, a nossa vida, ela é totalmente transformada. Totalmente transformada, irmãos. E a partir daquele momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, irmãos, o que a gente vê, o que a gente percebe, é que, na realidade, o que Paulo está dizendo é que ele não faz mais a vontade dele. E sim, ele faz a vontade de Deus. Por quê? Porque a partir daquele momento que nós faz aquela entrega, que a gente está disposto a renunciar a nossa vida por amor a Jesus, então a nossa vida é totalmente transformada. Então, irmãos, é por isso que nós temos que ter no nosso coração, é esta verdade, que para a gente ser um servo de Deus, um filho de Deus, para a gente ser um cristão, nós temos que verdadeiramente renunciar a este mundo. Ou seja, renunciar aos nossos desejos, renunciar às nossas vontades. Porque se a gente não fazer isso, irmão, a gente vai ser mais um esquentador de banco. O que eu estou querendo dizer? Vamos ser mais uma pessoa que vai na igreja, pega a nossa Bíblia, vai para a igreja, fica ali uma hora, hora e meia, volta para casa, coloca a Bíblia lá no canto e esquece. Pronto, já fiz a minha parte com Deus, já resolvi tudo, estou em paz. E na verdade, irmãos, não é isso. Servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus, irmãos, é você ter Jesus na sua vida 24 horas. Se você está trabalhando, Jesus está com você. Você está pensando em Jesus. Se você está doente, Jesus está com você. Você está pensando em Jesus. Se você está triste, se você está alegre, se não, Jesus tem que estar a fazer parte da tua vida 24 horas. Independente de situação, independente de momento, independente de qualquer coisa. Porque se isso acontecer, irmãos, com certeza, com certeza Jesus vive dentro de nós. Ao contrário, irmãos, é impossível Jesus habitar dentro de nós. É impossível. Porque vocês notam que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que crucificou a natureza, a velha natureza. E a partir deste momento, não é ele mais quem vive no corpo. Que a partir daquele momento é Cristo que vive nele. Então, quando nós fazemos essa renúncia, essa entrega, irmãos, então, a nossa vida, o nosso desejo, os nossos sonhos, tudo, passam a ter mais importância. O que passa a importar dali para frente é o que? É a vontade de Cristo. Então, quando a gente faz essa entrega, essa renúncia, Cristo, ele vem morar dentro da gente. E aí, naquele momento, a gente passa a ser uma nova pessoa. Aí sim, é o espírito do próprio Deus que está habitando em nós. Por quê, irmãos? Porque a gente renunciou à nossa vida, renunciou às nossas vontades, renunciou aos nossos desejos e priorizou aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Então, quando a gente faz isso, irmãos, você pode dizer, eu sou de Cristo. Eu nasci de novo. Eu sou cristão. Porque a palavra cristão, irmão, significa o quê? Parecido com Cristo. Se nós somos parecidos com Cristo, então, se nós somos parecidos com Cristo, nós temos que fazer o quê? Aquilo que Cristo fez. E o quê que Cristo fez? Cristo salvou, Cristo curou, Cristo libertou, Cristo amou. Cristo fez todo tipo de bondade e muito mais. Então, irmãos, esse é o cristianismo. Este é o privilégio de ser cristão. Isto é o que o evangelho faz na vida das pessoas que estão dispostas a renunciar a sua vida por Cristo. Então, é isso que o apóstolo Paulo, ele está falando. E depois, irmãos, mais embaixo, no finalzinho, ele está falando que não sou o qual me amou e a si mesmo entregou por mim. Ou seja, Cristo, ele fez aquilo que ninguém faz. Ele se entregou na cruz por nós, irmãos. Então, se ele fez esse sacrifício por nós, que somos pecadores, irmãos. Então, nós temos que renunciar a tudo isso aqui, este mundo, esse mundo de vaidade, esse mundo de egoísmo, esse mundo de miséria, esse mundo de destruição, para seguir aquele a quem deu a vida por nós. Não existe amor maior do que esse. Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre isso, sobre essa palavra, sobre essa mensagem hoje e mudar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa fé, da nossa caminhada. Porque seguir Jesus, servir Jesus, ser um discípulo de Jesus, um servo de Jesus, vai muito mais além do que ir à igreja, do que fazer uma simples oração, do que carregar uma Bíblia. Muito mais do que isso, irmãos. Então, irmãos, que nós todos possamos refletir sobre esta mensagem, para que a partir deste momento a nossa vida possa ser totalmente transformada e que nós possamos realmente, irmãos, entregar a nossa vida totalmente para Jesus. Porque se nós fazermos isso, com certeza a nossa vida vai ser totalmente transformada. Nossa vida vai ser outra, irmãos. Porque a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa salvação, irmãos, não depende de governo, não depende de perfeito, não depende de esposa, de filho, de pai, de mãe, não depende de ninguém, irmãos. Ela depende de Jesus. Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre essa mensagem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.